Olá, tudo bem? Queria convidar você a louvar a Deus com essa canção comigo. Amém? Vamos lá? Amém? 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 Quero fluir é melhor do que tudo o que eu conheço Tua presença é maior do que tudo o que eu anseio Tudo o que posso é render-me a Ti E dizer que eu Te amo Que eu Te amo, meu Jesus Tudo o que posso é render-me a Ti E dizer que eu Te amo Que eu Te amo, meu Jesus Teus cabelos ungidos estão Com um óleo de alegria Tua fragrância é mais doce Que o perfume das flores Teus cabelos ungidos estão Com um óleo de alegria Tua fragrância é mais doce Que o perfume das flores Tudo o que posso é recostar-me O Teu peito Cheirar os Teus cabelos Me embriagar com Teu amor Tudo o que posso é recostar-me No Teu peito Cheirar os Teus cabelos Embriagar com Teu amor Tudo o que posso é recostar-me No Teu peito Cheirar os Teus cabelos Embriagar com Teu amor Com Teu amor Com Teu amor Tudo o que posso é recostar-me Tudo o que posso é recostar-me No Teu peito Cheirar os Teus cabelos Embriagar com Teu amor Tudo o que posso é recostar-me No Teu peito Cheirar os Teus cabelos Embriagar o Teu amor Senhor Embriagar no Teu amor Embriagar Embriagar no Teu amor Embriagar no Teu amor Tudo o que eu quero é estar contigo Tudo o que eu quero é estar em ti Tudo o que eu quero é estar contigo, meu amor Tudo o que eu quero é estar contigo Tudo o que eu quero é estar em ti Tudo que eu quero é estar contigo, meu amado O que posso é encostar-me no teu peito Virar os teus cabelos Embriagar com teu amor Tudo que posso é recostar-me no teu peito Virar os teus cabelos Embriagar com teu amor